Música Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais, sempre firmes e equilibrados na cadeira Só que nesse momento, eu sei que você veio hoje pra assistir ao show de hipnose, mas não Hoje você veio fazer esse show pra esse público maravilhoso de Curitiba que a gente ama Mas você vai apresentar o seu show pra esse público É, você faz parte de uma banda hoje É, você veio tocar o seu instrumento de preferência pra esse público maravilhoso Daqui a pouco, não, agora, eu vou contar de 1 até 3 E quando chegar no número 3, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta Porque você faz parte de uma banda pra tocar pra esse público maravilhoso É, talvez você saiba tocar o instrumento que você conheça, talvez não Mas isso não importa, porque hoje a sua realidade qual que é? Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Quando chegar no número 3, você simplesmente, de olhos fechados, segura o seu instrumento de preferência 1, 2, 3 Só segura, isso, violão, guitarra Só segura o instrumento, isso, só segura o violão Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Só segura, segura o seu instrumento, segura Se não segurar, vai sair fora, isso, só segura Segura, segura, isso, isso, só segura Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então, afina o seu instrumento Agora Só afina, 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 afina Vai afinando, isso, vai afinando Vai afinando, isso Afinando, isso Só afina, isso Bateria, não, mas tá mal Isso, vai afinando, isso Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Vai afinando e afina Isso, afina Não sei aqui na frente Bateria, bateria Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar, vai, é jazz Toca jazz, vai, jazz, 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 jazz Vai tocando, vai, vai, vai Toca Vai, toca, 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 toca Toca, 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 vai Isso, vai Isso, vai, Sani, boa Toca Vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo Pro rock É o rock, é o rock, agora é rock, vai Agora arrebenta no rock, vai Vai, vai Sempre firme Sempre firme Sempre firme Cadê o marido aqui, ó Sempre firme Vai, vai, vai Arrebenta, arrebenta Arrebenta, vai, 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 vai Presta atenção, banda É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte Inverte a mão Vai, a mão invertida Vai Inverte a mão Isso, vai Inverte, inverte Inverte, inverte Vai, inverte Isso, a mão invertida Vai, mão invertida Vai lá, banda Vai Vai batera Vai, nossa líder Vai Sempre firme Nosso líder Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé É com o pé Toca com o pé Vai, com o pé Vai É com o pé É o mesmo instrumento Arrebenta o pé Arrebenta o pé Vai, arrebenta o pé Vai, tocando com o pé Tocou o pé o quê? Presta Que que Sacou a flauta? Presta atenção Presta atenção, banda Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Vamos mudar pro sertanejo É o sertanejo Com o pé Tocando 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 com o pé Vai, vai Tocando com o pé É a gaita com o pé Vai, a gaita com o pé Cadê a gaita ali? A gaita com o pé Vai Eu não sei que tem instrumento diferente aqui A gente vai tocar de uma forma diferente agora Presta atenção, banda Deixa eu me preparar Deixa eu me preparar Presta atenção É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você toca com a bunda Vai Faz cada dindim oito Vai com a bunda Toca com a bunda Vai Faz cada dindim oito É com a bunda Toca com a bunda Faz cada dindim oito 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Nossa, tocou bem Mano Que instrumento que era o seu? Era um violão Violão tocou bem pra cacete Puta merda É É Põe por baixo Vamos organizar aqui Você veio com quem? Com meu marido Seu nome? Qual que era? É Não, esquece Vem cá, irmão Vem pra trás aqui Põe por baixo Aqui Assim Senta por cima Põe por baixo Mais Senta por cima Amém Obrigado.